Esse foi o dia que eu joguei na menor quadra Society de São Paulo. E até o final desse vídeo você vai ver como é difícil jogar numa quadra desse tamanho. Primeira defesa do jogo que, sinceramente, eu achei fácil. Mas foi uma bola queima-roupa bem na frente do goleiro. Comenta aí o que você achou. Desculpa parar o vídeo de novo, mas esse cara era do meu time, tá? Só pra constar assim. Aqui o primeiro sinal de como é difícil jogar em quadra pequena, galera. Se liga, o cara recuou pra mim em poucos segundos. Já tinha três do outro time em cima. Nesse lance aconteceu uma coisa muito triste. Eu nem tô falando do futebol. O editor Traíra vai dar um zoom. E é ela. A minha calvície chegou. A minha calvície chegou. Vou falar a real aqui. Sai mal. Mas eu tava com raiva. Porque eu tava gritando, falando pra zaga que o cara tava ali. E eles simplesmente não deram bola. A minha calvície chegou. A minha calvície chegou. A minha calvície chegou. Vamos! Vamos! Ah, não acredito! Bate no gol! Bate! Bota no gol, caralho! 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 Ah, não! Depois dessa defesaça, eu quero no mínimo um like e você se inscrever no canal. É isso que eu mereço. Defesaça! Caralho! 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 Boa noite. 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 Uma das coisas legais da quadra pequena é que eu posso avançar com a bola e se eu avançar e conseguir, eu já tô quase no outro lado, no outro gol. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá. Nessa aqui eu me consagrei e fiz outra defesaça. Agora dá uma nota aí nos comentários pra essa defesa e vocês viram. A torcida foi uma loucura. 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 A torcida foi uma loucura.